27 de julho de 2012, continuando aqui a gravação do meu CD, agora com o saudoso Antônio Marcos, sempre anos 70, tem um amor melhor que o seu. Você não vai ter alguém melhor do que eu, e eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu nem quero lembrar que você existe, quando penso em você até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê, agora tem um amor melhor que o seu. Você não soube querer o quanto eu lhe quis, e agindo assim você só me fez feliz. Um grande amor não soube compreender, porém meu bem resolvi deixar de sofrer. Música 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 Você não soube querer o quanto eu lhe quis, Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe quis, e agindo assim você só me fez infeliz. Música Porém meu bem resolvi deixar de sofrer. Música Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe amei, Música Pois assim eu me lembro do que eu passei. Música Você não vai ter alguém melhor do que eu, e eu já tenho um amor melhor que o seu. Música Música E eu já tenho um amor melhor que o seu. Música E eu já tenho um amor melhor que o seu. Música Música